Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Em Jesus, que é a própria luz, os problemas se tornam muito insignificantes. Claro que não é difícil, nem cansativo viver os mandamentos. Pois cumpri-los é viver os sentimentos de Jesus. Quais são os sentimentos de Jesus? Nós devemos nos lembrar sempre quais são os mandamentos que guiam a nossa vida. Aqueles que afirmamos cumprir para viver como homens e mulheres de bem. Por isso eu te convido hoje a refletir sobre os mandamentos que Deus fez para cada um de nós vivermos. Para vivermos todos os dias, em todos os momentos. E sobretudo para sermos fiéis a eles. Porque mais do que dizer que vivemos, mais do que falar sobre cada um deles, mais do que pregá-los, é preciso praticá-los. E é uma pena que muitos de nós apenas impomos esses mandamentos, mas não os praticamos. E isso nos leva à infelicidade, à frustração e à nossa própria destruição. Por isso, meu irmão, vou lhe dar um único motivo para justificar tudo o que pode estar acontecendo com muitos de nós hoje em dia. Estamos vivendo longe de Deus. Criamos nossos próprios mandamentos, quando na verdade, somente amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas é o necessário. Que bonito! Jesus nos disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. No entanto, muitos de nós caminhamos nas trevas e vivemos sem Deus. E quando vivemos sem Jesus Cristo, vivemos nas trevas, na escuridão. Olha que bacana! Quando Jesus diz que Ele é a luz do mundo e que aquele que o segue não andará nas trevas, Ele está dizendo exatamente que cada vez que nos aproximarmos dEle, tudo fica mais claro. Quanto mais longe estamos desta luz, mais nossa vida fica escura. Quanto mais perto estivermos de Jesus, mais iluminada será nossa vida. Se andarmos nas trevas, um pequeno escorregão pode nos levar à morte, por menor que seja o obstáculo. Jesus é a luz que veio para iluminar as trevas. Deus te abençoe, hoje e sempre, te livrando e te protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.